Vou fazer uma receita e vou dedicar ela a todos os nordestinos do Brasil Isso aí é jabá, carne de sol, carne seca, do jeito que você quiser chamar Olha só a qualidade dessa jabá, cambada, olha só o ouro Isso aí não é nuggets não, viu? Você que é morador de apartamento Aí eu vou pegar uma canecona dessa véia que eu uso pra qualquer tipo de fervura Tem também aqui uma baciona bem alumiada, nova, que eu ganhei Agora é o seguinte, amola bem aquela pecherona e corta bem essa jabada Se você é daqueles que anda de masca sozinho dentro do carro, você tem que tomar um sério cuidado Corta desse tamanho aí, tá vendo só? Aí é o seguinte, você vai colocar água e vai colocar no fogo pra poder ferventar Enquanto ferventa, você vai começar tomando uma talagada daquela pingona e botando pra lascar Tá vendo desse jeito aí mesmo que é Aí você vai cortar a cebola tudo em rodelinha, desse jeito que eu tô mostrando pra você Deixa ela bem sortinha aí, ó, presta atenção, boca aberta Na hora que estiver fervendo o negocinho, você vai trocar a água desse negócio aí Pra deixar ela bem molinha e tirar o sal Eu faço esse procedimento umas três vezes Aí eu vou pegar aquele discão de arado meu, o meu peço é 70kg E vou deixar ele torar no fogo mesmo, deixar estralando Aí você joga uma manteiga de garrafa dessa que você encontra em qualquer casa do norte aí E você vai mexer, vai refogar, vai deixar ela bem fritinha pra começar a ficar dourada E escuta só o cheiro dessa jabá frita na manteiga de garrafa Cambada, a sua boca vira um brejo Aí você taca a cebola dentro lá e vai mexer até a cebola ficar bem refogadinha, meio amolona Lona que nem aqueles donos de renegade que só come e dorme Olha que coisa linda Agora nós vamos reservar tudo dentro de uma vazia A vazia é aquela mesmo que eu uso pra todas as coisas Aí você vai pegar aquela manteiga que sobrou no tacho junto com aquela cebola que tá quase queimando E vai fazer um arroz Não vou ensinar você a fazer arroz não Você vai pegar aquela canecona original, cabão remendado com durepox E completa a água e faz o arroz aí do jeito que você quiser Agora pega aquele prato que só tem na casa de vó e de madrinha Sorta bem arroz, bem sortinho mesmo Capricha no arrumamento do prato Coloca a quantidade boa daquela da equipe Mor de Fome Coloca o melhor pedaço com mais gordura, um pouquinho de cebola no arroz Corta aquela gordura amarelinha que é só o ouro Prepara uma garfada bruta Mira dentro da guela e é só alegria Tchau, obrigado